Imperatriz Tereza Cristina do Brasil, foto colorida, do ano de 1880. Tereza Cristina, apelidada de mãe dos brasileiros, foi a esposa do imperador Dom Pedro II, Imperatriz Consorte do Império do Brasil, de 1843 até a Proclamação da República, em 1889. Tereza Cristina, apelidada de mãe dos brasileiros, foi a esposa do imperador Dom Pedro II,